Traição, você fala sempre ou você tenta dar uma podada? Se você vai estragar um casamento ou um relacionamento? Quando é algo que, por exemplo, rola o que já aconteceu. Na questão dos pôncios, por exemplo. Entendeu? Quando é algo que rola numa balada, pra todo mundo ver, a gente vai posta. Entendeu? É algo que não foi criado por nós, o vídeo não foi colocado, tipo, não saiu da casa deles, de algo íntimo. Então, se é algo que é público, que todo mundo teve acesso, que todo mundo viu, todo mundo filmou, pô, a gente vai posta. Como é que você analisa, assim, essa narrativa, dessa novela dos pôncios, que começou um caos e era meio que uma coisa adolescente, aí hoje já é um casamento, tem mansão, tem castelo, e separa, e volta, e tem presas. E já separa de novo. E separa de novo. O que aconteceu? Em algum momento você acha que ali na família foi, tipo, vamos fazer pra engajar, vamos fazer pro biscoito, isso aqui vai vazar? Sim. Ou não, não. O que é que tá hoje? O pastor, ele é muito... O pastor Márcio. Sim. Ele adora o gospe. Ele adora. O pastor Márcio é muito inteligente. É muito inteligente. Ele é a boca rosa dos pôncios. Muito inteligente. Porque, querendo ou não, ele tinha a Gabi Brandt, tinha a Sarah, tinha o Jonathan, que era do P9, tinha o Saulo, que, querendo ou não, acabava se envolvendo nas situações, mas não falando que, por exemplo, ele provocava situações pra acabar gerando biscoito, mas eram coisas que aconteciam de forma natural e que meio que eles se aproveitavam disso. Você entendeu? É algo que saía da naturalidade, e eles falaram, hum, acho que aí dá pra gente aproveitar alguma coisa daqui. Entendeu? Então, ele é muito inteligente. Mas aí, por exemplo, aí você acha que é uma questão de ego, de fome? Porque com as coisas que ele trabalha, isso não interferia, né, positivamente. Por exemplo, ele tem a igreja e ele tem lá as outras coisas dele. Ele ser repercutido e ser falado, isso ajudava ele em alguma coisa? Ou era a questão de ser conhecido? Eu acho que na questão da... dele mesmo, não. Dele mesmo em si, a família em si. Entendeu? Querendo ou não... Fazia pros filhos. Quatro ali viviam de internet. Então, isso é muito bom. Pra família em si, a família conhecida, a família hoje, muitos adoram. Muitos adoram. E a família Pôncio sempre foi um assunto que eram com muitas opiniões divididas. Muita gente falava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais saber da família Pôncio. Ao mesmo tempo, tipo, pessoas comentavam esse comentário falando assim, não, a gente quer saber sim, cala a boca. Entendeu? Então, era muito louco. Eles dividem muito as opiniões. Eles são adorados, eles são queridos. E realmente, gente, é louco. É muito louco ver tudo isso. E esse crescimento deles. E hoje estão numa nova fase. É, o Sarah e o Jonathan aí separados, né? E foi você exclusivo ou não? Foi? Eles estão separados. Mas aí você... Aí é o quê? Você parou de seguir. Aí você vai investigar ou é fonte? Fonte. Você parou e aí você noticiou. E aí nesse momento você noticia. E aí ao mesmo tempo tem essa coisa de ele gostar do Instagram. Não rola um tipo, pô, por que que fez isso? Não sei o quê. Da parte... É, deles assim. Não, não, não. Eles não entram em contato. Tipo, ah, postou isso. Não, eles sabem lidar. Eles sabem lidar. Eu já fui entrevistada pela Sarah. Pela Sarah Pons, que é irmã do Saulo. Ela fala mesmo. A gente não procura se pronunciar. Entendeu? Não por ser algo bom pra gente. Mas porque realmente é irrelevante a gente acabar se pronunciando. Mas, cara, é surreal o que eles fazem. É surreal o boom que eles dão. Um anúncio de gravidez é um boom. Uma separação é o boom. Porque o pastor e a matriarca, a Simone, estão separados. Aí agora Sarah e Jonathan estão separados. E o Saulo e o Gabi foram que sobreviveram. Literalmente, né, gente? Quem olha isso? O que aconteceu? E, cara, eles estão super bem. Real. Que doideira, cara. E o Saulo mudou. Real. E aí você vê que tem uma interferência do seu trabalho um pouco nisso. Talvez se não tivesse rolado todo aquele boom e aquelas coisas, talvez... Não sei. Talvez ele poderia não ter mudado. É. Talvez não só do meu trabalho, mas a internet em si. Sim. Em peso reclamando. Entendeu? Eu não coloco o gospe como, ah, o pioneiro que faz uma vida de alguém alavancar. Vai muito do comentário dos seguidores em si. Entendeu? A gente tá ali pra literalmente noticiar. Quem vai fazer da bom ou da ruim são os seguidores. Quem vai fazer da bom ou da ruim são os seguidores.